O presidente da Colômbia, Ivan Duque, veio ao Brasil em uma viagem de caráter oficial às vésperas da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática que terá como pauta a Amazônia. Qual é o impacto dessa visita do presidente colombiano ao Brasil na geopolítica internacional? É sobre isso que irei falar neste vídeo. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Filipe Dideus e esse é mais um vídeo do canal Vamos Falar de História. A cobiçada região da Floresta Amazônica abrange territórios de nove países sul-americanos. São eles Brasil, detentor de 60% da floresta, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e França. Calma aí! Você disse França? É isso mesmo que vocês ouviram. Para quem não sabe, parte da Floresta Amazônica, uma pequena parte, faz parte do território da Guiana Francesa que, por sua vez, é um território ultramarino da França. A Guiana Francesa é um único território continental das Américas que ainda está sob a soberania de um país europeu, ou seja, não só a Guiana Francesa, como também a parte da Floresta Amazônica que pertence ao seu território, de fato, acaba pertencendo de tabela à França. Não é à toa que, nos últimos anos, o presidente francês, Emmanuel Macron, vem palpitando sobre a soberania da Amazônia sob a alegação de que a floresta também pertence à França. Em 2019, o presidente francês chegou a sugerir a internacionalização da Floresta Amazônica. Sugestão que foi amplamente criticada por diversos países, principalmente pelo Brasil. A partir daí, enquanto diversos países literalmente ardiam em chamas, a Amazônia simplesmente passou a ser o centro das atenções e se tornou uma espécie de barganha em importantes questões como o acordo histórico entre Mercosul e União Europeia. Em 2020, durante a corrida presidencial norte-americana, Joe Biden chegou até mesmo a ameaçar sanções econômicas ao Brasil por causa do desmatamento na Amazônia. No início de 2021, ativistas norte-americanos sugeriram até mesmo levar ao Congresso dos Estados Unidos uma CPI da Amazônia. De 2019 pra cá, ainda mais após a eleição de Joe Biden, o atual governo brasileiro se viu isolado em questões climáticas e ambientais. E esse isolamento, que acaba afetando outros setores, foi visto por alguns líderes internacionais como oportunidade para se promover. Um desses líderes foi Alberto Fernandes, o presidente da Argentina. Em maio deste ano, Alberto Fernandes, enquanto viajava pelo velho continente para tentar negociar a dívida milionária da Argentina com o Fundo Monetário Internacional, se encontrou com Emmanuel Macron e declarou que compartilha da mesma preocupação com a Amazônia. Essa declaração, no entanto, ocorreu justamente após o presidente francês ter ajudado Alberto Fernandes nas negociações da dívida argentina. Não satisfeito, em setembro deste ano, o presidente argentino viu a ausência do Brasil na cúpula latino-americano sobre o clima como uma oportunidade estratégica para tentar agradar não só os europeus, mas também os Estados Unidos, além de tentar fazer da Argentina referência em questões climáticas na América do Sul. Nesse cenário de embates entre Brasil e União Europeia, de embates entre países sul-americanos, a Colômbia surge para reforçar ainda mais os seus laços com o Brasil. Há uma semana, Ivan Duque, questionado pelo jornal O Globo sobre esses embates entre governo brasileiro e União Europeia, ressaltou a importância que o Brasil tem na agenda ambiental mundial e reforçou que ninguém pode e nem deve isolar o Brasil. Em sua visita oficial ao Brasil, Ivan Duque se pronunciou a respeito da Amazônia e da Conferência das Nações Unidas sobre mudança climática. Abre aspas. A Amazônia, para nós, é um território muito valioso e cuidamos dentro da nossa soberania. É também muito importante que esta defesa traga consigo uma luta eficaz contra crimes ambientais. Fechado. Ainda de acordo com o presidente colombiano, a soberania da região deve ser respeitada e todos os países amazônicos têm o dever moral de proteger a Amazônia de maneira cooperativa para enfrentar os efeitos das mudanças climáticas. Enquanto o Brasil cancela acordos comerciais com a Argentina, o governo brasileiro e colombiano assinaram sete atos bilaterais, entre eles um acordo comercial de serviços aéreos, vale ressaltar que Ivan Duque demonstrou interesse em renovar suas frotas de aeronaves militares, mas em especial da classe Super Tucanos, fabricados pela empresa brasileira Embraer. Vale lembrar que a aproximação entre Colômbia e Brasil muito se deve à aproximação ideológica de seus respectivos presidentes da república. E como eu já falei pra vocês em outras oportunidades aqui no canal, as relações entre países dependem muito de quem está no poder. E algo que pode alterar esse quadro, esse cenário geopolítico aqui da América do Sul são as eleições de 2022. Bolsonaro pode ser reeleito, mas Ivan Duque não pode concorrer à reeleição. Então, muito em breve, teremos mudanças nas relações entre Colômbia e Brasil. Agora, quais serão os impactos dessa mudança? Só Deus sabe, pois o futuro somente a ele pertence. Fiquem todos com Deus e nos vemos muito em breve, se Deus quiser, aqui no canal Vamos Falar de História. Até mais!